Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Se a boca é o meu, deixa eu filando usar de novo Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Até o time, Matheus Tomás Esse copão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega nem de mim Esse copão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega nem de mim Os que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixonamos Os que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixonamos Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Em que tudo só não tem sentimento Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Vamos, Matheus Tomás Esse copão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega nem de mim Esse copão morena aí, derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega nem de mim Os que prestam, a gente nem se envolve Os que não valem nada, nós apaixonamos Os que prestam, a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixonamos E vocês teremos Tchau.